Ele ou ela vai te desbloquear? Pensa nessa pessoa, vamos ver se essa pessoa vai te desbloquear. Traz a energia dessa pessoa pra cá, hein? Eu sou o Cigano Igor. Opção 1, o cristal vermelho. Opção 2, o cristal azul. Pra você que escolheu o cristal vermelho, vamos ver se essa pessoa vai te desbloquear. Olha, a resposta é sim. Demora um pouco, mas vai te desbloquear sim. Essa pessoa tem sentimentos por você e vem alegrias, vem felicidade. Não é agora. Opção 2, o cristal azul. Se ele ou ela vai te desbloquear? Pensa na pessoa e vamos descobrir agora. Aqui é muito claro, gente. Vem novidade aí. Essa pessoa vai te desbloquear sim. Não aguenta ficar sem falar com você. E vem felicidade aí pra vocês, tá? Quer ver essa consulta completa? Segue a gente no canal do YouTube. É só abrir o YouTube e botar Cigano Igor. Você vai achar os nossos vídeos completos. Participe da promoção de Eu Respondo 5 Perguntas por um valor simbólico. Nosso WhatsApp é o 2198-655-6776. Eu André.